Oi galera, vamos ver o vídeo do Dessuidor, né? Sempre confundindo a Marvel, que tem o Dessuidor e o Dessuidor da gangue da demolição. Mas esse é de Ardeket, tá? A minha versão foi que o Dessuidor foi em 1918. De julho, em 1965, estava em Stanley, Jack Kambi. O Maduri, encantado e forjado pelo rei dos deuses, o Nótico Sordinho. Quando a base da primeira vez foi surgindo que o Dessuidor havia sido criado pela arma, precisava um ameaço sobia nas estrelas. Da mesma vez eu tenho que fazer a Azean, o Dessuidor usado pelo Thor, do Loki. A Edy. A imagem de uma força vital, a próxima ele luta contra o Thor e a realização até a Loki, forjado em revir e para a Dessuidor. O Zanão foi solitado quando um dia ameaça para o Dessuidor. Ele vai enterrar uma dor sob o Thor, vai enterrar ele no desenhamento da montanha. Fazendo usada novamente para o Loki, que ele ativa a caçada por matar o Dinn. A gente vai ser arrasada com a carnina. Minas Nornas, em animais brancos com o Thor e Sif. Usado para lutar com o Thor e o Nó. Então, é, o Dessuidor. Quando o Thor foi dando a gente privada da sua dignidade, pode tentar atacar a Thor para não estar entendendo quando o Sif quer buscar o que é só com ele. O Thor vai ser amador de Akalactos. Então, o Sol alto, né? O Senhor do Fogo. Seita. A galera já ouviu? Vai ser de Midgar, né? Então, a real ameaça que eu já comentei vai ser os Celestiais. Aí, depois vai ter o Venomars, né? Que vai conseguir o espírito dele. Depois, o Baldr vai assumir o controle da Madri. O Thor e o Muzinho sobrando o que quiser seu povo. Esse é o Vencedor. O destino é usar. Para atacar os cardianos, tá? Depois que Thor perde o Meoni. Mandando a reivindicada do Arden. Fosta o Odin. Desmacho de Sif do. Animado para o seu irmão Clu. Sepente. Vai recuperá-lo. A rainha dos deuses Sifiga. Fosta o Odin. Antes de se retirar. Sif do. Quando ela não confunda com o conhecimento que ele. Se não ouviu não. Sodaque não pofocada. É. Ele é uma arma, tá? Então o poder de habilidade ele vai ter. Força sub-humana. Resistência é praticamente invulneável. Praticamente invulneável. Capaz de projeção de energia. A implantação de uma terra. A baixada é vizê. Armador pode tomar um feixe de desligação. É o Benito, tá? Agir. Ele não deu vida. Está desanimado para a força de habilidade. Você vive o consciente. Uma vez animado. Tem. Tem a posição de base. Acabar com o sub-humana. E o sub-humana. E o sub-humana. A menos que esse seja indivíduamente o sub-humana. E no meio acabado de anonçar um vendisco. Que pode forçar a armada da Madure. Madure. E dessa divana. E a maia santana. Vai ser Marvel Super Heroes. Os guiais mais ou menos da terra. O último de maia. A vida desceima. É. Vai de uma galáxia. Interessante que eu tava vendo. Um coisa que ele vai adotar com o Dax. Marvel Divi Average. Cabeça em Thor. Em jogos né. Marvel Ultimate Anise. Sent all God of Thunder. Marvel Ultimate Anise. 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 Ficou quando eu venho na sua bobagem da versão, tá, eu venho na minha loja, da Petri Pricker Diffin, que se encaixa, ele vai ficar descontos listas. Esse aqui foi feito um, ninguém colocou aqui, desculpa. Ficou! 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 Olha aí de chuva aqui, skim, come on, tu os eni, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto